Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem? E aí, vocês estão gostando, assistindo as aulas? Espero que vocês estejam gostando, tá? Hoje, nós iremos realizar as correções das atividades da quinta semana do primeiro ano, tá? As correções de língua portuguesa. E como vocês devem observar, ter observado, vocês viram que tem uma historinha da vovó, a casinha da vovó. E ela é uma parlenda. Vocês sabem o que é parlenda? Vocês já ouviram parlenda? Parlenda, elas são pequenos textos, textos pequenininhos, com rimas e usadas geralmente em brincadeira infantil. Vamos ver uma? Olha aqui. Aqui, eu coloquei. As parlendas são combinações de palavras com temática infantil, com tema infantil. E fazem parte do nosso folclore brasileiro. São passadas de geração em geração. O que é geração em geração? Ó, a minha avó falou pra minha mãe, minha mãe falou pra mim, eu vou falar pros meus filhos e assim por diante. E elas são muito usadas como brincadeiras. Então, vamos na parlenda da casinha da vovó? A casinha da vovó, a casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café tá demorando, com certeza não tem pó. Eles pediram pra gente marcar os espaços entre as palavras do texto com o traço. Nós sabemos que cada palavrinha que eu escrevo, eu tenho que ter um espacinho de uma pra outra. Vamos marcar esses espaços? Deixa eu marcar com vermelho aqui, ó. A casinha da vovó. Vamos começar do título. Ó, aqui em cima de vermelho é o título. Eu expliquei na última aula que todas as vezes que nós pegamos um livro ou uma história pra ler, a primeira coisa que nós lemos é o título. Então, a casinha da vovó. A casinha da vovó. Cercadinha de cipó. Então, nós observamos aqui, ó. Nós fizemos um traço separando uma palavrinha da outra. E nós vamos circular as palavras que rimam. O que que rimam? As palavras que tem o final, o fim igual, a última sílaba igual. A casinha da vovó. Com cercadinha de cipó. Vovó. Cipó. Olha aqui. A última letra, ó. Igual, ó. Vó, vó. Cipó. Olha o ó aqui. O café tá demorando. Com certeza não tem pó. As três palavrinhas rimam. Vovó, cipó e pó. E tem terminações iguais. E nós vamos escrever as palavras que nós circulamos. Nós circulamos vó, vó, cipó e pó. Certo? As três palavrinhas que nós circulamos que rimam. Vovó, cipó e pó. Mas nós temos umas outras duas aqui, ó. Casinha, cercadinha, tem o final igual. Nós também podemos circulá-las, ó. Cercadinha, casinha. E vamos escrevê-las também. Casinha e cercadinha. As duas terminam com nhá, tá? Depois, nós temos um texto fatiado. O que é o texto fatiado? Quando a professora entrega pedacinhos, tirinhas dos versinhos, ó. Porque aqui, ó. Cada uma dessa linha aqui, nós chamamos de versos. Então, a gente vai, entrega cada versinho recortadinho, todo embaralhado. Todo embaralhado e vocês vão colocar em ordem. Observem aqui, ó. Ó. Cercadinha de cipó, a casinha da vovó. Com certeza não tem pó. O café está demorando. Tá certo? Não, não está. Então, nós vamos recortar cada quadradinho, cada verso. E montar na ordem certinha. Como que é a ordem certinha? A ordem que está aqui, ó. Da parlenda. O primeiro, a casinha da vovó. Nós vamos recortar, que é a segunda linha, a casinha da vovó. E colar. Depois, cercadinha desse pó. A primeira linha, o primeiro verso. Aqui. O café está demorando primeiro, né? Que é o terceiro verso. E o último verso, com certeza, não tem pó. Tá? Vocês vão recortar e colar na ordem. Aí, nós vamos lembrar lá com o texto que nós lemos. Olha que nós trabalhamos ele já, ó, duas vezes, né? De quem que era a casinha? Vamos responder. Vamos pensar na letra A. De quem que era a casinha? A casinha era da vovó. Aí, eu vou colocar a vovó. Vamos começar a escrever direitinho a resposta completinha? Ó, a letra A. A casinha era da vovó. Ponto. A letra B. O café estava demorando por quê? Porque não tinha. Porque não tinha pó. E depois, colora a resposta certa. A casinha, ela era cercadinha de quê? De rosa, de cipó ou de café. Nós vamos colorir. O quadradinho está escrito, ó, cipó. No espaço abaixo, desenha a casinha da vovó. Seja criativo. Você vai desenhar do jeitinho que você sabe. Bem caprichado. Este foi o texto que você fez atividade sobre ele. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando. O café está demorando? Com certeza não tem pó. Agora é sua vez. Escreva o texto completando os espaços com as palavras diferentes. Você pode pedir a ajuda de um adulto. Nós vamos criar o nosso texto, a nossa parlenda, né? A casinha da vovó. A casinha da vovó. Lá não era de cipó. Então, vamos mudar aqui. Nós podemos colocar a casinha. O quê? Vamos trocar aqui. A casinha está escrito. Vocês vão colocar. Vamos colocar aqui. A casinha. Vamos pôr do João. Do João. Cercadinha de mamão. Mamão. O quem? Nós estamos falando de quem? Da casinha de quem? Do João. Então, nós vamos colocar ele aqui de novo. O João está demorando. Está demorando. Com certeza. Com certeza. Foi. Buscar. Pão. Fizemos o nosso texto? Vamos ler? A casinha do João. Cercadinha de mamão. O João está demorando. Com certeza. Foi buscar. Pão. Aí, você vai escrever no espaço abaixo. Esse texto que nós criamos. O texto que você criou. E terminamos. Terminamos por hoje. Até logo. Um beijo. Fiquem com Deus. Espero vocês na próxima. Nós vamos agora, turminha do primeiro ano, fazer as correções das atividades de matemática. Nós fizemos a de língua portuguesa. Agora, nós vamos com a de matemática. O nosso amigo Beto, quando não está brincando ou ajudando nas tarefas de casa, ele vai secando a louça e vai contando. Você já ajudou em casa? Vamos lá. Veja o exemplo e continue completando o quadro. Ele enxugou três garfos. Quantas tigelas? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Nós vamos colocar o quatro. Quantas colheres? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos colocar o número cinco. E quantas panelas? Uma. Aí, nós vamos observar aquele quadro da atividade anterior. E vamos marcar a resposta certa. Qual é o objeto que aparece em maior quantidade? Vamos olhar? Qual é o objeto? Vamos olhar aqui pelo número. Eu tenho três garfos, quatro tigelas, cinco colheres e uma panela. Qual número é o maior? Número cinco. Então, nós vamos colorir a colher, né? A colher. Número cinco. Qual objeto aparece em menor quantidade? Qual o número menor que nós temos? O número um. E esse objeto é a panela. Nós vamos colorir o quadradinho que está a panela. Agora, se nós contarmos as colheres. Nós sabemos que as colheres são cinco e os garfos são três. Qual será o resultado? Cinco mais três. Nossa, tia, eu não sei como que eu posso fazer. Eu posso usar os dedinhos. Eu posso fazer bolinha. Eu posso fazer pauzinho. Eu posso pegar palito de picolé, palitinho, pedrinha. A tia vai usar bolinha. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Tenho cinco. E agora? Três. Vamos contar? Cinco mais três. Esse sinalzinho aqui, a tia já falou que é o de adição. Tá? Mais. Nós estamos ganhando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu sei que cinco mais três é igual a oito. Então, juntando as colheres e os garfos, eu tenho oito talheres. Agora, vocês vão observar os objetos que vocês têm em casa. Pode ser da cozinha da mamãe mesmo, ou os brinquedos de vocês. E vão desenhar de acordo com a quantidade indicada. Aqui, três. Eu peguei três pratos. Eu vou desenhar três pratinhos. Eu peguei nove xícaras. Vou desenhar nove xícaras. Vocês vão escolher o objeto que vocês quiserem. E desenhar e fazer o desenho aqui, de acordo com a quantidade. A tia vai falar os numerais. Vai relembrar os numerais com vocês. Eu tenho aqui o número três. Número nove. Número sete. Número quatro. Número oito. Número cinco. Número dois. Número seis. Número um. E número zero. Tia, eu não posso pegar nenhum objeto da minha casa. Então, vamos representar em bolinhas, em pauzinhos, tá? Em círculos, tá bom? Fique à vontade. Agora, vocês vão pintar primeiro no quadro o número que representa a sua idade. Eu acho que vocês, alguns estão com seis anos, outros com sete anos, né? Então, vamos lá? Quem tiver seis aninhos, seis. Nós vamos colorir o número seis. Quem tiver sete, o número sete, tá? E depois, escrever aqui, colocar o numeral que representa a sua idade. E vamos falar, qual que é o numeral que vem antes do número que representa a sua idade? Se eu tenho seis aninhos, qual número vem antes do seis? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? É a minha idade. Então, qual número vem antes? O número cinco. Se eu tenho sete anos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Qual número vem antes do sete? Número seis. Aí, vocês vão colocar nesse quadradinho. E no quadradinho de baixo, qual número vem depois do número que representa a sua idade? Vamos lá? Se eu tenho seis aninhos, depois do seis vem o número sete. E se eu tenho sete aninhos? Sete. Depois do sete vem o número oito. E vamos colocar aqui no quadradinho abaixo. E vamos continuar estudando, tá? Fazendo as atividades que na próxima semana tem mais. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.